O que é o Anderson Diogo Já? Principalmente da Casa de Umbanda E mostrando um pedaço do ambiente dele Onde ele pode estar cultuando, zelando pelo seu alinhamento Pelo seu amadurecimento, pela sua evolução espiritual E vou falar um pouquinho para vocês dentro dos nossos estudos Dos nossos bate-papos Sobre uma das magias mais eficazes, mais eficientes Dentro das linhas de tendas e terreiros Então muita gente pergunta, às vezes, como que funciona a magia Como é que vocês fazem determinados atos ritualísticos Então, sim, nós estamos aqui para desenvolver a nossa conexão com a espiritualidade Cada um com a sensibilidade da faculdade mediúnica que mais se aflora E sim, temos, lógico, que alguns contatos magistas E um desses é uma das magias mais eficientes dentro da Casa de Umbanda E que muita gente até se pergunta como pode ser uma das mais eficientes Pela simplicidade do seu ato E a resposta é exatamente essa A simplicidade do seu ato e a entrega da pessoa que a realiza Faz com que essa conexão Faz com que os laços com o astral que a pessoa queira ali, no caso, realizar Independente de seja uma firmeza de anjo de guarda Uma proteção, uma imantação Ou simplesmente ali algum tipo de pedido Em relação às dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada Exatamente a vela e o copo d'água Então, assim, a vela e o copo d'água Eles estão presentes em muitos dos atos ritualísticos E a simplicidade desse ato e a entrega que nós colocamos de energia Ao realizá-lo Faz com que a conexão Um dos canais de conexão com o plano espiritual Sejam exercidos da melhor forma possível Então, nós podemos, ao término da vela Tomar esse copo d'água Ou simplesmente fazer com que a água Siga o seu ciclo natural Colocando ela no pé de uma árvore frondosa Despejando ela num jardim Num gramado Mas tomá-lo também faz parte De uma fluidificação do organismo Do nosso equipamento material Do nosso corpo Então, mas como um ato tão simples Ele pode ser tão poderoso Tem muitas pessoas que colocam outros utilitários Colocam números de velas Mas se esquecem de que um coração rancoroso Que a falta de efetividade naquilo que está realizando Ou simplesmente mágoas Ou simplesmente mágoas Ódios Ou outros sentimentos que não sejam benevolentes Fazem com que a finalidade do ato Ou o finalmente dele Não sejam um sucesso da forma que gostaríamos Então, muitas vezes Nós devemos realizar um ato simples Mas com entrega Com fé, determinação, respeito E cheios Tanto nos pensamentos Tanto nos pensamentos No nosso coração Nas nossas emanações De energia positiva E o resultado Como eu disse Vai ser sempre Salutar para nós Para aquilo que nós queremos Então, o nosso posicionamento Perante as dificuldades Ele vai ser diferente Ele vai ser melhor Não agiremos com impulsividade Vamos pensar melhor Raciocinar melhor Na hora de desenrolar determinado problema Determinada dificuldade E vamos poder nos conectar melhor com o sagrado Então, o copo d'água As velas estão presentes Em muitos dos atos Dentro das casas de Umbandas Muitas pessoas Utilizam Desses Utilitários Desses instrumentos Para fazerem as suas firmezas Diante de guarda Para fazer as suas preces Para fazer as suas imantações Seus pedidos E Feito da forma correta Com a entrega Como eu descrevi agora Com esse exercitar Do canal de comunicação Ele é um dos atos Mais eficazes Então, assim Colocando a nossa alma Colocando os nossos pensamentos positivos Nos entregando Para aquilo que estamos realizando Com certeza Elevaremos esses pedidos Até as esferas superiores Onde aqueles que nos mentoram Que zelam por nós Poderão captar essas energias Transmutá-las E devolvê-las De uma forma A estar Nos orientando A estar nos reenergizando E principalmente Colocando Aqueles bons pensamentos Para que a nossa condução Seja a melhor possível Dentro da caminhada terrena Então Estou mostrando um pouquinho Desse espaço maravilhoso Onde As reverências São prestadas aqui As linhas De trabalho Dentro das casas de Umbanda Nós temos aqui As representações De alguns dos orixás De Oxalá O nosso pai maior Nós temos aqui A linha de Beji A linha de Oriman Temos A vela E o copo d'água Como Um Um agradecimento Como uma Uma renovação De pedidos E como uma das magias Mais utilizadas Dentro De uma casa De tenda Tá Então Eu estou Muitas vezes As pessoas perguntam Sobre magia Perguntam sobre Conexão com o astral E é exatamente isso Que eu venho falar De forma simples Para vocês hoje Que um ato Com uma simples vela Com um copo d'água Ele pode nos conectar Ele pode nos elevar Ele pode nos melhorar E simplesmente Ser uma das magias Mais poderosas Do que aquelas Que dispõem De outro tipo De De materiais Né Com Com grandes Pompas E Que muitas vezes Acabam Não nos elevando E não realizando A conexão Que nós gostaríamos De ter Então Eu espero que vocês Entendam Que a conexão Magista É aquela Da energia Que nós desprendemos É aquela Com o envolvimento Que fazemos Com fé Com respeito Com determinação Com propriedade Então Nós tentamos Com as nossas caminhadas Principalmente Dentro da senda Evolutiva Que escolhemos Nos melhorar Como pessoas E são atos Simples Desprovidos De De ego De supervalorização Né Até mesmo Porque não tem Casa melhor Do que a outra Não existe Médium melhor Do que o outro Existe sim As pessoas Que se empenham Naquilo que Na responsabilidade Que assumiram Né No propósito Que tem De amadurecer De crescer E esses sim Fazem as diferenças Da forma Que se posicionam Perante Não só As dificuldades Mas principalmente Perante Os conhecimentos Que vão absorvendo Ao longo Da sua caminhada Então Mostro pra vocês Que a conexão Magista Ela depende Só de vocês Do vosso empenho E da forma Que você As realiza Na sua caminhada Tá certo Meus irmãos Espero que vocês Tenham entendido Um pouco Dessa explicação Espero também Que continue Contribuindo Com o nosso trabalho Se inscrevendo no canal Deixando seu like E nos seguindo Nas redes sociais Através do Facebook E do Instagram Espero vocês Num próximo vídeo Saravaxé Até mais a todos Tchau 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 Tchau